Cara, é obscuro ou não é? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu falo pra vocês, cara, a energia aqui do local, o cheiro estava bem forte aqui no lugar. Cara, é assustador isso aqui ou não é? Cara do céu, velho. Eu sei que vós estáis aqui perante a mim, espírito. Está mais provado. E já escergueu de onde estáis. Pois os proprietários dizem te ver aqui neste local. E eu peço neste momento que vós apareça aqui pra mim. Opa! Opa, 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 opa. Quem é que está aqui? Apareça aqui, espírito. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, estou aqui no local. Eu acredito que uns 150 metros, uns 100 metros aí. É... Do lugar onde as atividades aqui acontecem. Porque este local aqui é a cadeira do defunto. Fiz uma única filmagem aqui em relação a esta cadeira. E para que vocês saibam e relembrem... Exatamente ali embaixo... Havia uma cadeira. Embaixo de um pé de manga. Pois o morador diz ter visto algo ali... Naquela cadeira. Então eu vim filmar. Para quem recorda da primeira filmagem, como foi obscuro aqui no local... Sabe o que aconteceu. Pois... Pois eles viam a entidade sentada naquela cadeira. Embaixo do pé de manga. Enfim... O que acontece? Faz um bom tempo que eu fiz essa filmagem aqui. E... Após a filmagem... Eles quebraram a cadeira. Separaram ela todinha. Quebraram. Pá, pá, pá. Arrebentaram tudo. Separaram. E jogaram lá por fundo os pedaços. Mas... Depois... De um certo tempo... Uma outra cadeira que havia aqui no local... Foi... Levada lá para baixo. Não por eles. Mas por algo aqui no local. É obscuro ou não é? Pois lá... Naquele local... Algo permanece ali. Mas o porquê ali naquele lugar... Seria algo aqui... Do próprio lugar... Seria algo... Que se aproximou... E está revivendo ali depois de muito tempo. Ou... Vieram perceber... Neste tempo da... Próxima filmagem... Porque assim que viram aí... A... A entidade lá de baixo... Eu vim filmar aqui para vocês. Então será que tudo isso... Teria sido recente? Ou algo já... Habitava aqui neste local? Pois a história aqui... Vai além do que vocês imaginam... Deixa eu olhar um pouco para frente aqui... Conforme eu vou falando com vocês... Senão eu vou trombar aqui... Nas plantas... Enfim... Logo ali embaixo... A câmera não pega... Porque precisa de mais iluminação... Porque está um pouco distante... Mas eu já consigo ver a cadeira... Mas o que... Estaria... Aqui neste local? Como eu disse a vocês... A história vai além do que vocês... Imaginam... Opa... O que é isso? Rapaz... Pode ter sido um pássaro aqui... Certo? Um galho aqui... Com certeza deve ter sido cerrado por eles... Até porque... Deveria estar muito mais baixo... Tipo isso aqui... E logo lá embaixo... A cadeira... E um enorme... Pé de manga... Pois aqui neste local... Algo... Está assombrando este lugar aqui... Este local aqui... Está sendo assombrado... Por que que é isso? Dá uma olhada nisso... Rapaz... Dá uma olhada nisso... Dá uma olhada nisso... Minha nossa... Olha isso aqui... É assustador ou não é? Hã? Dá uma olhada nisso... Olha aqui... Olha isso... Estou abaixando aqui... Para vocês verem... É obscuro aqui... Ou não é? Rapaz... Dá uma olhada nisso aqui... Pessoal... Eu estou inteiro arrepiado... Chegando aqui... Conversando... Explicando para vocês... O local... Já está tarde... Tem caminhões de fundo... Que passam nas estradas... Que está bem distante daqui... Mas faz muito barulho... E olha isso... Olha isso... Logo ao lado aqui... Uma garrafa... Faltando a boca... E... Totalmente enterrada aqui... Mas olha isso aqui... Que que é isso... E aqui... Olha aqui... Bem próximo... Já existe uma energia aqui próximo... Olha isso... E um cheiro que veio agora... Vem um cheiro aqui próximo a mim... Seria talvez... Da própria árvore... Cheia de flores já... Para sair manga... Olha aqui... Esta cadeira... Ela foi trazida novamente aqui... Ninguém sabe dizer por quem... Não foram... Os proprietários colocaram aí... Porque a cadeira que havia aqui... Neste lugar... Ela foi... Quebrada em pedaços... E jogada aqui... Os pedaços dela... Foram jogados aqui... Como eu disse a vocês... Muitas coisas estão ligadas aqui... Neste lugar... E este local aqui... Ele é obscuro... A minha primeira filmagem aqui... Em relação a cadeira... Vocês recordam de uma outra cadeira azul... Que havia aqui... Que eu não sei onde foi parar... E esta aqui... Deixa eu ver se não tem muita iluminação aqui para vocês... Que as vezes está... Reluzindo aí a câmera... Deixa eu ver... É assim mesmo... Espero que não fique tão ruim aí para vocês... Pessoal... Porque depois eu abaixo aqui... A claridade vai dar no mesmo... Mas enfim... Neste local... Opa... 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 Neste local... Algo... Senta nessa cadeira... Uma entidade senta nessa cadeira... E é assustador... O que acontece aqui... E é assustador... Opa, o que foi isso? O que foi isso? Opa, parece, 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 parece ter visto algo ali me olhando, ó, tipo algo ali me olhando, cara, eu tô inteiro arrepiado, ui, caramba, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui enrugando, olha aqui enrugando, olha aqui enrugando na frente de vocês, ó, olha aqui, ó, olha isso, mano, o bagulho enrugando, cara, o couro enrugando do braço, velho, opa, 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 opa. É, quem está aqui próximo a mim? Opa, eu vi algo pra lá, eu vi, eu vi, eu vi algo pra lá, eu tava me olhando, tipo assim a sombra do dedo, a ponta ali, ó, a ponta seria a sombra do dedo, cara, é assustador, cara, o que eu vi, como se estivesse me olhando assim, ó, cara, eu sei que vós estáis aqui próximo a mim, está interagindo comigo, opa, o que que é isso? Minha nossa. Você é louco, mano? Eu vou fazer o seguinte. Estou deixando a câmera aqui ao chão, junto com a lanterna. Eu peço licença aqui deste local. Existe algo aqui neste local que estava sentado aqui e levantou quando eu vi. Eu me aproximei. É possível que exista uma outra conexão aqui. Espero que a câmera esteja filmando o aparelho aqui, pessoal. Pois eu estou aqui neste local e espero interagir com algo neste momento. Meu nome é Ulisses Déssico. E eu sei que a minha presença é sobre os cintos obscuros. Em que isso? Eu sei que a minha presença é sobre os cintos obscuros. E eu sei que a minha presença é sobre os cintos obscuros. E eu sei que a minha presença é sobre os cintos obscuros. E eu sei que a minha presença é sobre os cintos obscuros. Eu sei que a minha presença é sobre os cintos obscuros. Eu sei que é o quê? Eu sei que está perto. Eu sei que está ao pé emções. Eu estou vendo o aparelho daqui, pessoal. Nossa, cara, um odor forte aqui, pessoal. Cara, um odor forte aqui, cara, quem está aqui, cara, que horrível, cara, quem é que está aqui próximo a mim? Olha o odor forte, cara, minha nossa, quem está aqui, olha o aparelho, olha o aparelho, cara do céu, olha isso, e se afastou, se afastou daqui, mais o que? Estou desligando o aparelho aqui, pessoal. Olha aqui lá, onde foi parar, olha aqui lá, olha isso, estava ao meu lado ali, ó. Quem é que está aqui próximo a mim? Eu sei que vós estáis aqui, espírito, se comunique comigo aqui, espírito, apareça aqui, eu peço, opa, tchau. Minha nossa, o que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? Olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso, cara, é assustador ou não é? Dá uma olhada nisso, cara, eu não acredito, eu não acredito no que eu estou vendo, olha isso aqui, cara, olha isso aqui, cara, é obscuro ou não é? Cara, é obscuro ou não é? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu falo pra vocês, cara, a energia aqui do local, o cheiro estava bem forte aqui no lugar. Cara, é assustador isso aqui ou não é? Cara do céu, velho, eu sei que vós estáis aqui perante a mim, espírito. Está mais provado e já exergueu de onde estáis, pois os proprietários dizem te ver aqui neste local e eu peço neste momento que vós apareça aqui pra mim, opa, 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 quem é que está aqui? Apareça aqui, espírito. Opa, 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 opa. Eu vi, eu vi pra cá, eu vi, eu vi como se fosse um vulto, cara. Nossa, bicho, veio um bicho aqui no meu rosto, cara Eu vi como se fosse um vulto vindo pra cá, pessoal E pra quem relembra aqui, ó Casa mata Pra quem relembra aqui o local Casa mata, ó Havia algo aqui, neste lugar aqui Olha a cadeira, olha a cadeira Olha a cadeira, olha a cadeira Daquele tempo, ó Olha isso, ó É assustador ou não é? É assustador ou não é aqui o lugar? Olha a outra cadeira ali, ó Rapaz Pra quem lembra aqui dos vídeos gravados aqui Em casa mata, cara Dá uma olhada nisso, ó Dá uma olhada nisso A árvore que veio a cair ali de fundo Cara, é assustador ou não é? Cara, tava aqui ao meu lado Tava ao meu lado, cara Foi assustador Cara, e o que que é? O que que é aquilo que eu tô vendo lá? O que que é aquilo que eu tô vendo lá, cara? Minha nossa Você é louco? E tava ali ao meu lado? Tava ali ao meu lado, cara Cara, meu estômago tá doendo bastante, cara Meu abdômen Eu tô finalizando o vídeo aqui, cara Pra mim deu A dor muito forte aqui no local Você é louco? Algo me atingiu aqui, pessoal Minha nossa Você é louco, mano Faço um retorno aqui Mas dessa vez tô indo Valeu? Você é louco? Eu tô finalizando o vídeo 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 A Copa do Timóteo e Espíritos que o Leve em Teu Pobreão Um minuto apenas, faz palma que Teu Chiro Pobreão Empurrando teus campeões, lamendo piedade e santo Subocando bem a nossa fase de impulsão Passagens da morte e se esperamos verão Eu tenho quatro parentes, a vida, a morte e a diveta Encarando tua imagem, uma nossa impiedade Construindo bem a sua praia em seu olhar Em luz da Copa do Timóteo e Espíritos que o Leve em Teu Pobreão Ah, eu tenho quatro parentes, faz palma que Teu Chiro Pobreão Empurrando teus campeões, lamendo piedade e santo Subocando bem a nossa fase de impulsão Memória sobrenatural E agora eu sei que eu não vou